Também na cidade, no fim de semana, um homem foi assassinado próximo a um bar no bairro Santos Dumont 2 A polícia continua as buscas para prender os criminosos e descobrir a motivação do crime A vítima estava na porta de uma casa no bairro Santos Dumont 2 Segundo a polícia militar, o Eliton Dias Vieira, de 54 anos, não teria passagens criminais Segundo informações, é um cidadão que apenas consumia bebida alcoólica e não tinha envolvimento com o crime Quando os militares chegaram ao local, a vítima já estava sem vida Houve um chamado de 190 que um cidadão estava caído ao solo, possivelmente disparo de armas de fogo Ao chegar, a gente deparou com o cidadão ao solo e, a princípio, foi atingido com um disparo na região da cabeça e já sem vida Segundo a polícia militar, dois homens e uma bicicleta se aproximaram da vítima Um deles sacou uma arma de fogo e efetuou um único disparo contra a cabeça do homem Que não resistiu ao ferimento e morreu no local Os criminosos fugiram em seguida A polícia ainda investiga o que teria motivado o homicídio A rua onde o crime aconteceu foi isolada para os trabalhos de perícia Em seguida, o corpo da vítima foi levado ao IML O que foi WWE dentre o seu CSI? Esse é o problema do YouTuber Minha